Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Vim fazer mais um abertura de caixa da Natura. Inclusive já adiantei aqui, abri a parte da tampa, que agora tá vindo essas tampas coladas. E eu não gosto porque nem dá pra aproveitar direito a caixa. Mas vamos lá. Vieram três kits desse, com três unidades, que é o material de apoio das sacolinhas. Veio quatro embalagens presenteáveis, que são dos kits. Eu pedi também três essenciais exclusivos femininos, eu tava sem ele aqui na loja. Então eu pedi três. Foram três essenciais femininos exclusivos, os três são pronta entrega. Pedi também os refis das colônias refrescantes, que é os frescor da Ecos. E dois frescor de pitanga, que também tava sem essa fragrância aqui. Os dois são pronta entrega. E um frescor de açaí. Pronta entrega também, está com preço muito bacana. Com os clientes que moram aqui na minha cidade, se quiser adquirir, está com preço promocionado de R$ 39,90. Então vamos lá. Vieram algumas amostras do acerola e hibisco. Que é a nova fragrância da linha Natura Todo Dia. Então vieram três fragrâncias. Veio também três flaconex do crônus, que é o serum intensivo. Pedi também um desodorante em creme, prodilis. Pronta entrega também. Pedi dois presentes mamãe e bebê, pra pronta entrega. Aí esse presente mamãe e bebê, ele é composto pela colônia grande, que é a de 100ml. Vieram duas, porque são dois kits. Vem também a de 50ml, que é aquela menorzinha. Ideal pra carregar na bolsa, pra viagem, pra ir pro médico. Porque é uma embalagem menor. Então fica bem mais prático pra colocar na bolsa. E vieram dois sabonetes de 90g cada. Então, são três produtos nesse presente mamãe e bebê. Pedi também o Natura Natura é dois em um, que é o shampoo pra meninos. Esse shampoo é maravilhoso, porque ele já é dois em um. Então é bem mais econômico. E o cheirinho dele é maravilhoso. Então esse aqui também é pronta entrega. Eu tava sem ele aqui também. Vieram dois refis biografia, dois refis caiaque oceano. Os quatro são masculinos. E um biografia feminino. Então, na verdade, era um quarteto. Veio um, eu acho que eu coloquei errado. Se eu coloquei errado, infelizmente, eu vou ter que pagar a mais, né? Porque a promoção era na compra de quatro. Pedi também um pó. Esse aqui é na tonalidade médio 22. Ele vem assim separado, porque vem um refil, vem a caixinha, só pra encaixar. Então esse aqui também é pronta entrega. Então o pedido foi 100% pronta entrega. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, gente, foi isso. Minha abertura de caixa. A todos vocês que ficaram... Então, gente, foi isso. Minha abertura de caixa. A todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Deixa teu like. Coloca lá nos comentários. Se você também aproveitou as promoções. Amei as promoções desse ciclo. Por isso que aproveitei algumas das. Tá certo? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.